O Gil Vicente Futebol Clube não foi feliz na deslocação à trofa. Vinda de uma vitória na recepção ao mirandês, a equipa de Nandinho perdeu por 3 bolas a 1 no terreno do clube desportivo trofense em jogo da 28ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal. A equipa local chegou ao gol logo no minuto 13, quando Cícero introduziu o esférico na baliza de Wellington com um calceamento certeiro após um canto batido na direita do ataque do trofense. Aos 23 minutos, Joãozinho cabeceu para a defesa apertada do guarda-redes da casa, naquela que foi uma das melhores oportunidades da equipa gilista no primeiro tempo. Aos 33 minutos, João A fez o segundo tempo da equipa da casa. Ainda antes do intervalo, o Gil Vicente podia ter chegado ao golo com oportunidades de Júnior e Edwin, mas o trofense foi mesmo para o intervalo a vencer com 2 bolas a 0. Já no segundo tempo, os gilistas correram atrás do prejuízo, mas foi mesmo a equipa do trofense que chegou novamente ao golo através de Cícero. As inúmeras tentativas do Gil Vicente para conseguir reduzir a desvantagem no marcador só surtiram efeito aos 88 minutos, quando o tanco encostou o esférico às redes da equipa da casa após um passe de Dimba.